Fala aí galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Game Poser e aqui quem fala é Darksia como vocês podem ver. E gente, vamos trazer mais um final de Spoke Story, né, pra quem não sabe, é um joguinho de romance, né, pansexual, né, que realmente é muito difícil achar jogos assim, né, então eu tô trazendo, eu achei bem interessante a pegada dele, entendeu? E eu espero que vocês gostem, eu já trouxe outros vídeos aqui no canal, né, deixa aí nos comentários, né, se você é pansexual, se você é bi, se você é homossexual, heterossexual, deixa aí, interage aí comigo, deixa aquele joinha pra fortalecer e bora pra mais um final? Então, vou começar, vou avançar, né, e eu vou tentar ir aqui, ó, fugir pra mesa dos petiscos, né, só que aí eu vou avançar, eu vou falar aqui, vai embora da festa, eu desisto, é uma calça perdida, eu vou pra casa antes que eu passe mais vergonha, ai, que sem graça, fim do desistente, né, final desistente, né, então, bora aqui, eita, vou voltar, começar, vamos avançar, aí eu vou fugir pra mesa dos petiscos, vamos avançar, eu vou aceitar a ajuda dela, avançar de novo, ah, eu vou botar assim, não, não, só aja normalmente, prazer em conhecê-la, eu sou Penny Wycliffe, ouvi muito a seu respeito, sério, nada constrangedor, eu espero, você é fã daquele jogo, como se chama, Demon Sky? Ah, quase isso, mas sim, eu e a Jan jogamos juntas às vezes, Jan e eu, querida, muito bem, pra ser sincero, eu estava procurando companhia pra hoje, então se me dão licença, como assim, não precisa ir longe para encontrar, Jan, como assim? Ah, eu, o apoio, como aperta a relação de vocês, é, mas eu prefiro não me envolver, nos vemos mais tarde, eu prefiro não me envolver, acho que esse é um jeito de se recusar um convite, desculpa, mas, o Perry é um cara tão ativo que eu pensei, esquece, eu não sei, se eu quero continuar flertando com todo mundo que eu vejo, então, continue tentando, vamos tentar, vou continuar tentando, né? Marcio, você está fazendo cara de infeliz, eu não quero que você seja infeliz, ah, eu só, só não queria que fosse tão óbvio, desculpa, Jan, eu só me sinto meio fora do meu elemento, mas eu prometo que eu vou continuar tentando, então, vamos tentar mais um pouquinho, quem sabe que tipo divertido de pessoa vamos conhecer, tá bom, vamos lá, ih, a Jan está aqui, ai não, ela é super adorável, Strudel, oi, eu já te apresentei pra marzipan, Jan, uau, essa é ela, Jan, você tem minha aprovação total, aprovação de melhor amiga? eu sou sua melhor amiga? não, não, quero dizer, você aprova a Marcio como minha melhor amiga, é isso? que, não, vocês não estão, tipo, namorando? não, nananina não, não, somos só, passamos mesmo essa impressão? ah, nossa, então, todos estavam pensando nisso, tá explicado porque todo mundo estava, tudo estava dando errado, Jan, você nunca fecha a matraca sobre essa garota, o que mais as pessoas vão pensar? que nós somos melhores amigas, e que eu estou, obviamente, dando uma de casamenteira a noite toda, você estava, ah, bom, boa sorte, ela é uma graça, então, tenho certeza que vai aparecer alguém, vejo vocês por aí, eu te ligo depois pra gente dar uma saída ou algo assim, amiga, mas, eu sinto muito, eu não percebi que eu estava piorando as suas chances, que burrice, não foi nada, não tem problema, você quer ir pra casa? ah, sei lá, isso foi vergonhoso pra cá, então, eu só quero mesmo ir, mas, se você quiser ficar, nós podemos ir, não tem problema, ah, eu me sinto péssima, eu errei feio, me desculpa, nem esquenta, foi divertido, sério, mesmo se, ah, eu vou explicar pra todo mundo que você não é minha namorada, eu só te amo, mas, tipo, amor de amiga, óbvio, não precisa fazer isso, eu só quero que as pessoas entendam, as pessoas entendam, eu só não quero que as pessoas entendam errado, eu te apresento pra minha turma e acabo pensando, olha, na próxima vez que a gente sair pra festa ou sei lá, eu vou assistir de longe, mas as pessoas acabariam percebendo também, esquece isso, eu não quero ir a festas ou clubes e tal, só de pensar nisso eu já fico cansada, mas eu não quero que você desiste do seu sonho, amiga, sei lá, eu estava pensando em tipo, talvez eu não queira que meu primeiro beijo seja com um qualquer, e se eu vou beijar alguém, então melhor que seja uma pessoa conhecida, não é? O quê? Tipo, se a gente se beijasse agora, mesmo e pronto, não quero forçar a bar nem nada, eu só... sério isso? Mas se alguém vir, não tem como explicar e negar. E daí? Eu não quero que você se sinta que tem que se contentar comigo só porque eu fiz bobagem. Eu não estou me contentando, se você não quiser, é só falar, não vai ferir os meus sentimentos. Mas, você quer? Eu... Mas você quer mesmo? Eu perguntei primeiro. Eu estou perguntando agora. Sim. Então sim. Tá bom. Tá bom. Vamos lá, então. Agora mesmo? Sim, agora mesmo. Espera, 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 espera. E se isso estragar a nossa amizade ou algo assim? E você acha que uma de nós deixaria isso acontecer? Não de propósito, mas... E se... Desculpe, eu acho que é muita complicação. Eu não deveria ter pedido. Mas eu só compliquei ainda mais as coisas. Desculpe, vamos esquecer essa coisa toda. Mas espera, isso é importante pra você. E eu te amo. E valorizo muito, mas muito mesmo, a nossa amizade. Por isso, eu quero te apoiar. Quando você disse que qualquer um servia, eu pensei, eu pensei que era qualquer um menos eu, sabe? Mas não de um jeito maldoso, só sei lá. Eu não achei que era uma opção. Mas se a gente se beijar agora, eu vou querer repetir de novo e de novo, e tipo muito, entendeu? Ó, a sério? Sim, mas eu te amo pra caralho. Tá bom? E pelo visto, não é só amor de amiga. Ai, meu Deus, nós somos muito burras. Puf! Ai, meu Deus, não rir. O que a gente faz agora? Quer um abraço? Que tipo de abraço é esse? Melhor não ser um abraço de compaixão, depois de rir da minha cara. Não é do tipo, eu te amo pra caralho, de abraço. Caralho, a gente é muito gay. É, final da Jan, gente, mais um finalzinho aí, né, que eu vou estar printando aqui pra fazer a fotinho de capa pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse finalzinho aí, né, eu, como vocês podem ver, tô trazendo assim, vídeos separados, eu tentei trazer dois juntos, mas, acho melhor trazer separados assim, a não ser que ficar o vídeo muito pequenininho, eu vou, trago dois. Mas, espero que vocês tenham gostando, estejam gostando, deixa aquele like, comenta bastante aí, e compartilha aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook, no Telegram, no Discord, onde você puder estar divulgando pra ajudar, vou ser muito grata. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, um grande beijo, tchau!